Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaléa, casa com seus sonhos, Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. TVCHD Canal 13.1 e pelas apimentadas redes sociais do Facebook. Vem comigo, como sempre, a minha parceira, companheira, titular desse time, para me ajudar sempre. Bom dia, Mari Verdun! Muito bom dia, Israel Espíndola, bom dia para a nossa audiência. Olha, hoje o seu estilo seria o quê? Mari Verdun! Rosa com branco? Pois é, olha, quarta-feira, 31 de julho de 2024. Tá voando o ano. Good bye, Israel. Já estamos aí com o pezinho em agosto. Literalmente o segundo semestre estartou. Pois é. Agora estartou de vez, minha filha. Agora foi. Agora já era. E ó, agosto é conhecido como um mês que demora a passar, né? Mas eu tenho certeza que você vai piscar que vai ter a casa de agosto. Depois de 31 dias de julho, vem aí 31 dias do mês de agosto. Pois é. E ó, não quero antecipar, mas o mês de agosto vai ser crítico dos níveis de chuva, hein? Pois é. Se nós aqui já estamos alertando todo santo dia, né? Você mesmo fala, não jogue um taca-fogo no quintal. Isso atrapalha questões respiratórias e quais chuvas abaixo da média. Vai complicar um pouquinho mais. E a previsão para amanhã, no primeiro dia. Daqui a pouco eu venho com previsão para vocês, mas não tem muita mudança não, viu? Já já a gente fala sobre a previsão do tempo. Ainda hoje no TVC Agora, nós vamos falar aí do programa Tecnova 3, um programa do governo do estado de Mato Grosso do Sul, junto com a Fundect, que é para potencializar as empresas, startups, microempresas. E, ó, dependendo do programa, do relatório, se for aprovado, a empresa pode ter aí meio milhão, meio milhão de reais. Olha só. E falando do mês de agosto, amanhã começa, né? O mês de agosto. Daqui a pouco nós temos papo reto para falar do agosto lilás. Muito bem. Mês de conscientização de combate à violência doméstica. Vamos chamar eles? Vamos. Vamos acionar aí a nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Grupo teatral da UFMS apresenta a peça Eles Não Usam Black Tie. Em instantes você confere mais informações sobre este assunto. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está disponibilizando serviços de forma online que facilitam o atendimento na área da saúde. Já já todos os detalhes. Olá, Israel. Daqui a pouco vamos falar de prisão. Ladrão é preso pela 3ª Delegacia de Polícia Civil após cometer assalto na Avenida Clodoaldo Garcia. Daqui a pouco todos os detalhes. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho tem reportagem sobre a situação do Cinturão Verde que será afetado com as obras do contorno rodoviário. Daqui a pouquinho todos os detalhes. TVC Agora E vamos falar das nossas redes sociais porque já estamos ao vivo também pela nossa live que está rolando pelo Facebook. Facebook.com.br Cultura TVC Facebook.com.br JP News MS Por lá, Israel Espíndola É chuchu Facinho Mamãozinho com açúcar Curtir Comentar Já vai aparecer o seu nomezinho lá, tranquilo. Mas coloca o bairro também, vai Que custa A cidade, talvez, né? Também, por que não? Aí seja lá, você já pode mandar Manda um alô para minha mãe Manda um beijo para o meu namorado Manda aí minha sogra Enfim, fique à vontade Muito bem, seu Natan Natan, você é nota 10, viu? Parabéns Não é o Natan que nós estamos ferrados E por lá você também vai compartilhar a vontade Porque vai que aquele teu primo Que passou por Três Lagoas Mas mora lá no Distrito Federal Quer ficar sabendo das notícias aqui de Três Lagoas Vai que, né? Vai que Inclusive, a gente estava falando aqui de beijo, abraço Mandar um beijo, um abraço Eu tenho que te entregar um abração Opa! Um abração Ontem eu fui ao supermercado Gigante Um abraço bem bom mesmo De uma família maravilhosa O Alcione e a Irene Estavam ontem no supermercado Quando eles me viram Ele falou assim O Alcione falou assim Eu te conheço, menina Eu te conheço E já pediu para mandar um abraço para você Que ele e toda a família Já assiste aí o TVC agora E acompanhe as notícias aqui da nossa cidade E da região Então fica aqui o nosso muito obrigado Olha o tamanho do meu abraço para vocês Família carinhosa Um abração Família que nos acompanha sempre Aqui na TVC HD Canal 13.1 Dona Mari Oi E a central de prêmios Bombando Israel Spindola 6735097500 Pois é E nessa central de prêmios Você pode concorrer a tudo e mais um pouco Tem ingressos do Kid Play Center Park As vezes a gente sorteia também ingresso do Aqualinda Ingressos para o cinema Aqui também você participa durante toda a programação na Israel Das promoções da Rexona Do Kit Kat Que vai te levar aí para o Rock in Rio Anotem as palavras-chave Exatamente Cada promoção tem uma palavra-chave Então você tem que ficar atento às informações Pegar a palavra-chave e mandar para o nosso WhatsApp Que é o 3509-7500 Se você ainda não salvou Salva Ai, não acredito Salva Porque são prêmios maravilhosos Eu não acredito Família é tudo valendo um kit churrasco para o seu paizão Então, pai Fechou? Já manda aí Esse kit churrasco você já sabe o que é? Eu sei Não posso Porque se é pai Eu não posso contar para os pais Não posso, Israel Entendeu? Mas tem um kit churrasco para o seu pai Aqui, ó Na nossa central de prêmios Então, bora mandar a palavra pai Cruzar os dedinhos Põe aí três meias nesse pé frio seu Eita Quem sabe você é sorteado E pode aí entregar para o seu pai Um kit churrasco, ó Caprichado Eu estou louco para saber Ontem eu fui lá na diretoria Querendo saber Falou, não Mas eu quero uma imagem Não Eu quero saber o que vem Não É surpresa Mas, ó Se tratando de grupo RCN Não é um kit carne de segunda, não, filho Te prepara que é um kitzaço Kitzaço Vale a pena Fora também os prêmios Aí da promoção que a Mari falou Do Rexona Do Kit Cat Tem... Bicha, ó Manda Muitas Participa Participa Salva aí E participa que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Casa dos Sonhos Amanhã não temos, né? Não Amanhã a gente não tem sorteio Por quê? A gente está... É... Regularizando Nós estamos organizando os nomes Das pessoas que foram sorteadas No mês de julho Sem ser esse sábado Dia 3 No outro sábado Dia 10 Dia 10 Nós estaremos lá Numa manhã Fantástica No ginásio Professor Eduardo Milanes Para saber Quem serão os finalistas Da seletiva de julho Três chaves Uma Abre o cadeado do portão Abriu Já está na final Exatamente Para você que já está participando Boa sorte Para você que já está na final Boa sorte Porque o mês de outubro está aí Nós estamos chegando já Então já fica aqui o nosso Boa sorte para você Para você que foi selecionado Agora no mês de julho Muito boa sorte para você também Porque você ainda vai passar por uma etapa Então ó Fé Coloca meia nesse pé E cruza os dedos Põe 3 Pede o apoio aí da família 3 meias Põe 3 Porque de madrugada De manhã É um frio lascado Seu pé já é frio Pé frio E com esse frio que faz de manhã Já põe 3 meias logo Exatamente Então ó Boa sorte para todos vocês Está chegando a hora Eu Israel Espíngula E toda a nossa equipe Toda a nossa família RCN Estamos muito felizes E muito ansiosos Para entregar essa casa Para você Com certeza Dona Mari Por favor Vamos Vamos Israel Espíngula Porque o TVC agora Está no ar Vem aí mais um Café com Negócios O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas Dia 16 de agosto às 7 da manhã no Papilão Buffet no centro Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta Sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios E com Jorge Abucater sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo Ingressos à venda na Influx Idiomas Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias Vagas limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Promoção Grupo RCN Realização Márcio Viegas Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Rede de postos Sete Mares Casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999, atendendo Três Lagoas A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox, para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato, 1040 Festival de Inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer a sua casa Chaleira de inox ou colorida com apito 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99 Panela de pressão polida 4,5 litros por apenas R$ 49,99 Chaleira elétrica inox Utilities 1,8 litros de R$ 84,99 por R$ 69,99 A Lojas G Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Festival de Inverno Lojas G Vem aí! O Arraia no Instituto Visão Solidária Super promoção! Lentes multifocal com foto sensível A partir de 12 vezes de R$ 29,99 Sem juros nos cartões Armação R$ 49,99 Na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos para você escolher Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Com tecnologias inovadoras E contando sempre com um rigoroso controle de qualidade Da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos No mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais Canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada Alta produção e capacidade de atendimento De grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 3521-3785 Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade Para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Quarta-feira mínima de 16 graus E a máxima de 31 graus Aqui em Três Lagoas Essa semana as temperaturas Continuam estáveis Porém a diferença é que No período da manhã O tempo está nublado O sol está bem escondidinho Entre as nuvens Fazendo com que o vento gelado Prorrogue até mais ou menos agora No horário do almoço Então olha Amanhã está gelada Do início Aqui em Três Lagoas Até mais ou menos Às 10, 11 horas Tem um ventinho gelado Por aqui Vamos abrir aqui A janela do TVC agora Para saber como está o tempo lá fora Olha só Tempo nublado aqui em Três Lagoas Ventinho gelado aqui Hoje a máxima por aqui É de 31 graus Então só está prorrogando Até semana passada Nós tínhamos essas mesmas temperaturas Aqui em Três Lagoas Porém chegava ali Por volta das 9, 10 horas A gente já estava próximo De 28, 29 graus Agora essa semana Esse ventinho gelado Ainda está prorrogando Até o horário de almoço E claro Tempo nublado aqui em Três Lagoas O sol aparece Se esconde também Mas essas são as previsões Para quem está chegando em Três Lagoas Para quem está aí acompanhando o TVC agora Esse é o nosso clima Aqui na nossa cidade A umidade relativa do ar Hoje chega aos 34% Vamos saber como que fica As temperaturas para amanhã Aqui em Três Lagoas E também Nas demais cidades da região leste O mês de agosto Começa aqui Mínima de 18 graus Em Três Lagoas E máxima de 31 Brasilândia Mínima de 17 Máxima de 33 Em Água Clara Mínima por lá É 18 graus E a máxima de 33 também Em Aparecida do Taboado Em Solarada Mínima de 19 Máxima de 33 Paranaíba Amanhece um pouco mais frio 18 graus Mas a máxima também É de 33 Inocência Mínima de 19 E máxima de 32 graus Israel Espíndola Muito bem Famílias que moram No Citrão Verde Aqui em Três Lagoas Estão enfrentando Um período de incerteza Devido às obras Do contorno rodoviário Que visam Desviar o trânsito De caminhões Do perímetro urbano Muitas dessas famílias Aguardam recebimento De indenizações Para deixar Os seus lotes Algumas No entanto Já começaram a sair Antes mesmo De receber esses valores Confiram na reportagem As obras do contorno rodoviário Em Três Lagoas Estão em pleno andamento A iniciativa Busca desviar O fluxo de caminhões Da avenida Ranufo Marques Leal Melhorando a segurança E a qualidade de vida No perímetro urbano No entanto O traçado do contorno Passará por lotes No Cinturão Verde Afetando diretamente As famílias Que ali residem Paulo Manuel Bezerra É um dos moradores Que terá que deixar O lote No Cinturão Verde Ele diz que ainda não recebeu A indenização Sim, a gente vai ter que deixar O local Está previsto assim Para setembro Agosto, setembro Resolver tudo Aí está previsto assim Vamos Mas a gente vai ter que Deixar o local sim Paulo disse Que o DENIT Ainda não informou Sobre os valores Em termos de valores Pelo menos Para a minha pessoa Não Me passou assim Que agosto Ou setembro Agora vai ser acertado Com a gente Não sabemos o valor Pelo menos Eu não sei o valor E vai vir Vai ser indenizado Sim Mas não Sobre valor Não tem o valor Não E qual que é o prazo Que vocês tem que deixar De fato aqui os lotes Então Ele falou assim Que a partir do momento Que ele fizer Que o DENIT Fazer o pagamento Aí a gente vai ter A média de 60 dias Para desocupar o lote Foi o que foi passado O DENIT pagou Aí eles vão dar Um prazo de 60 dias Para a gente Tirar o que for de tirar For desocupar Algumas famílias Que serão afetadas Pelo contorno rodoviário Já deixaram As suas residências Os seus lotes Aqui no Cinturão Verde E o cenário Em alguns pontos Aqui do local É de verdadeiro Abandono Paulo diz Que devido às obras E a necessidade De terem que sair do local Muitas famílias Já nem estão produzindo Nos lotes Principalmente a área Onde vai passar a rodovia Não tem mais assim Tipo assim Ninguém está plantando Ninguém está Pelo menos aqui Que eu tenha conhecimento Porque não Foi falado Não é para plantar mais Não é para evoluir mais nada Então foi parado Está parado A gente Estamos parados Estamos esperando Só resolver Porque ele falou Que o senhor lá Que comanda E falou que a estrada Vai passar Não tem Vai passar a estrada Então Quem está na área Da estrada Vai ter que sair E o que a gente vê Que muitas pessoas Já começaram a sair daqui Antes mesmo de receber Sim Já tem pessoas Que assim Vem cuidar Alguma coisa Mas já tem pessoas Que ficou sem condições De a gente continuar aqui Principalmente quem tem Filho pequeno Essas coisas assim É complicado Ficou difícil aqui Porque aqui ficou Um lugar meio abandonado Tipo assim Pelo órgão público Essas coisas assim Ficou meio Praticamente abandonado Então não tem Nem o que fazer aqui Elson Rony Diz que a produção No lote Fica bem restrita Diante da situação Muitas das vezes Que nem mandioca Essas coisas A gente não planta A gente mexe só Com alface só A gente cria galinha Porque é um negócio A gente está criando galinha E plantando alface É o que está Segurando as contas Aí por enquanto Até eles tomarem decisão Para marcar o dia Da gente sair Seu Noel Aparecido Tosta Terá que deixar o lote E não receberá Indenização Pois mora No Cinturão Verde Há apenas dois anos Mas está na expectativa De que possa ser Beneficiado De alguma maneira Podendo inclusive Permanecer Em alguma área No local A gente está lutando Para ver se a gente Consegue Ficar aí Porque Estamos tentando Ver se tem Uma misericórdia Para o lado da gente Porque a gente Depende do sítio Eu tenho três filhos Pequenos Que eu cuido E pago pensão Para duas meninas E o sítio É o meu foco É o meu pão De cada dia Que eu tiro O pão de cada dia Dos meus filhos Dali do sítio Porque lá eu tenho Prantio Eu tenho quiabo Eu tenho machixe Eu tenho horta Que eu vendo É o pão de cada dia Que eu tiro Para os meus filhos Dali Então está esperando Uma misericórdia E ver o que eles Podem fazer pela gente O engenheiro do DENIT Em Três Lagoas Milton Rocha Marinho Informou que a parte Das desapropriações Devido às áreas Que serão afetadas Já está quase toda resolvida Parte de desapropriações Os trabalhos todos Estão O que já não foi um concluído Falta pouquinho Cerca de 90% A gente está trabalhando agora A questão do cinturão verde Ali Das propriedades Das desapropriações Das benfeitorias Sobre as terras Da prefeitura E são só 14 Famílias Que estão ali Que vão ser indenizadas Essa parte Das benfeitorias As casas deles As coisas que eles Têm ali E aí Toda essa parte De desapropriação Se torna concluída Pois é A gente aguarda Que esse desfecho Seja da melhor forma possível Tanto Para o progresso Quanto também Para essas famílias O que não pode Essas famílias Deixarem já Esses locais Onde elas plantavam Sem receber A indenização Mari Verdan Cuidar da sua autoestima E enfatizar a beleza Você já sabe Não é luxo não Gente É necessidade E claro Que o nosso corpo Também merece Todo o cuidado Do mundo E ó O Salão Morena Mulher Traz um combo De estética corporal Com esfoliação Hidratação E massagem relaxante Por apenas 130 reais O Salão Morena Mulher Sempre com promoções E preços Que cabem no seu bolso Para deixar você Ainda mais linda E agora relaxada Corre lá no Instagram Arroba Morena Mulher 3L Ou baixe o aplicativo Morena Mulher E fique por dentro Das promoções especiais Morena Mulher É a beleza Que cabe no seu bolso E está localizado No shopping Três Lagoas Israel Espíndola Muito bem Vamos direto Para Campo Grande Abrindo a janela Aqui A conexão Com a CBN Campo Grande A emissora Que compõe O grupo RCN O nosso correspondente Oficial Gerson Vassoff Já está por lá Diretor Um segundo Um segundo E o Gerson Já entra É a nossa conexão Direto Três Lagoas Campo Grande E traz o destaque Lá da capital E hoje O destaque é Geração de empregos Pronto Um segundo Um segundo Vírgula Cinquenta e cinco Centésimos Vírgula Trezentos e quatro Milésimo de segundo Tá diretor Já que estamos Em época de Olimpíadas Eu quero tudo Cronometrado certinho Aqui agora também Gerson Vassoff Bom dia O destaque aí Na capital Bom dia Para vocês Bom dia Para todos Em Três Lagoas Também Bom vamos falar Então sobre um Positivo aqui Para o nosso estado Mato Grosso do Sul Gerou aí Mil trecentos e quarenta Empregos Por mais No mês de junho É mais gente Com carteira assinada Aqui no nosso estado O número Esse número É do cadastro geral Dos empregados Desempregados Do Ministério do Trabalho E emprego Tá Do Ministério do Trabalho Que foi divulgado ontem Ainda segundo Esse levantamento O setor do comércio Foi o que mais entregou Em junho Com um total De seiscentos e oitenta e três Novos trabalhadores Segundo o setor Da indústria Com quinhentos e quarenta O setor Também dos serviços Aparece Desde o lugar Com quatrocentos e quarenta e seis Empregados E a água Pecuária Em quarto Com trezentos e oitenta e oito Novos postos De trabalho Aqui em Mato Grosso do Sul Mas a construção civil Foi Quem apresentou O setor Que apresentou Retração Foi a construção civil Com fechamento De quatrocentas e doze Vagas de trabalho No panorama anual Esse resultado O estado Teve um aumento De seiscentos e setenta e nove mil Entre quarenta e quatro Novas vagas de trabalho No estoque De trabalhadores formais Aqui em Mato Grosso do Sul Então carteira assinada Desde o início desse ano Aqui no estado Só para a gente Que é um ano Foram vinte e uma mil Cento e setenta e nove Pessoas que tiveram Carteira assinada Aqui em Mato Grosso do Sul Lembrando que a gente Estou fazendo Recorte aí No mês de junho Em comparação também Com o ano passado E só fechando A informação Campo Grande Foi o setor Que mais empregou Com quase mil pessoas Empregadas Durante esse mês Também Aqui na capital Muito bem Seu Gerson Obrigado Pela participação Estou vendo que a galera Toda já está No clima de Olimpíadas Também Camiseta do Brasil Torcida Vibrou ontem Com a ginástica Olímpica Seu Gerson Vibrei Na verdade Vibramos Estávamos todos Aqui na edição Torcendo para as meninas Da ginástica Olímpica Foi realmente Uma conquista Muito importante Nossa primeira Conquista Como equipe Uma conquista Também para a gente Que merecia Uma trajetória Tão longa Olimpíada Eu vi Eu vi que no triatlo Ali a gente Ficou 20º lugar Pois é Acho que dá Para ter conseguido Uma colocação Melhor Mas pelo que ele disse Ele teve alguns Problemas ali No treinamento Eles não Continuam treinar Por todo O percurso Ali no rio Pelo menos Na parte Nadando Ali no rio Como você Bem disse Então isso pode Ter aí Desgastado Um pouquinho Mais ali Mas a gente Continua Vendo aí Essa preparação De todos eles Pois é Meu amigo Depois da polêmica Envolvendo a limpeza Do rio Sena Adiaram 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 Enfim Hoje Os atletas Do triatlo Caíram na água Do rio Sena Na minha humilde Opinião Quem sou eu Mas acredito Que o rio Ainda está Muito sujo Com coliformes Fecais Enfim Deixa para os atletas Confirmarem Ou não Mas logo logo Deixa passar Para a Olimpíadas Você vai ver Se não vai vir à tona Esse assunto Anote aí Na agenda E depois você vai ver Mas vão falar E muito Gerson Muito obrigado Pela sua participação Meu amigo Uma ótima tarde de trabalho A gente segue por aqui Também na torcida E amanhã você volta Com outro destaque Aí da capital Fechou Obrigado Zé Bom trabalho Para você Que tem Deslagos E até amanhã Muito bem Só para fazer Um pequeno registro O nosso Márcio Hidalgo Triatleta Terminou na décima posição Top 10 Aí do triatlo Certo? Mari Verdam E outra promoção Daquelas Para você Zé Você já imaginou Ganhar prêmios Incríveis Com a promoção Rexona Rexona Torça com Confiança 2024 Gente São kits De smart TVs LED 4K De 70 polegadas Com cervejeiras elétricas E até uma viagem Para conhecer o Vini Júnior Lá na Europa E é fácil De participar Viu? Compre o seu desodorante Ou antitranspirante Rexona Cadastre o cupom fiscal E concorra Mande a palavra Rexona Para o nosso WhatsApp Para a nossa Central de prêmios Que é o 35097500 Ou escaneie Esse QR Code Que está aqui Na sua tela E descubra Como participar É muito fácil Não perca tempo São prêmios Que eu garanto Que você vai ficar Muito feliz De estar ganhando Já pensou? Uma TV Gente Maravilhoso Tem cervejeira Também Pode conhecer O Vini Júnior Então olha Dá tempo Manda a palavra Rexona Para o nosso 35097500 Ou escaneie Esse QR Code Que está aqui Na sua tela Boa sorte Israel Espíndola Muito bem A gente segue Por aqui Falando de assuntos Levando a informação E agora A gente vai falar Sobre um assunto Polêmico A decisão De descriminalização Da maconha Para uso pessoal Já completou Um mês Ainda assim Há muitos debates E polêmicas Em torno Da questão O que pode Gerar A desinformação Confira Na reportagem Do Emerson William O porte De maconha Para uso Pessoal Já não pode Mais ser Imputado Como crime Após decisão Do Supremo Do Supremo Tribunal Federal Os ministros Julgaram Que a pessoa Que carregar Até 40 Gramas Da substância Não pode Mais receber Infrações Penais Apenas Administrativas Mas isso Deve ser Avaliado Caso A caso O que se pode Afirmar É que medidas Como cumprimento De serviços Comunitários E a Reincidência Penal Já não Podem Mais ser Aplicadas Podendo valer Uma advertência Ao usuário Ou comparecimento Obrigatório A cursos Educativos Para o advogado Criminalista Tiago Murtinho A medida É um avanço Na diminuição De desigualdades No país Muitas pessoas Eram presas E em flagrante E denunciadas Enfim Pela prática De tráfico De drogas Enquanto Em situações Semelhantes Com a mesma Quantidade Só que Pessoas De diferente Condição social De diferente Cor da pele Eram tratadas Como traficantes E outros Como usuários Segundo dados Da Secretaria Estadual De Justiça E Segurança Pública 31 pessoas Foram autuadas Pelo consumo Pessoal De maconha Neste ano De 2024 Em Três Lagoas A maioria São homens Na faixa etária Entre 18 E 25 Anos de idade Segundo consta Nos boletins De ocorrência Grande parte Das pessoas Que declararam Raça e cor Se identifica Como parda No ano passado Foram 105 pessoas 78% Foram homens A faixa etária De maior concentração Foi de 19 A 22 anos A maioria 29% Se identifica Como parda Nos anos anteriores A média Permaneceu Quase a mesma De acordo Com os dados Divulgados Pela Secretaria Para o advogado A decisão Do julgamento Pode contribuir Para a redução De pessoas Encarceradas Diariamente É um avanço Ainda há muito O que se avançar Em política De drogas No Brasil Política de drogas No Brasil Ela sempre Partiu Do Da busca Da busca Do enfrentamento Da guerra As drogas Enquanto A questão Da saúde Pública Ficou sempre Em segundo plano Verifica-se ali Até durante Os debates No Supremo Tribunal Federal Que foram Falados Sobre valores Absurdos Que estão Em contas Públicas Que devem Ser destinados Ao tratamento A políticas Antidrogas E que Não Vêm sendo Utilizados Adequadamente Até por Falta De previsão Falta De Determinação Legal De como Deve se dar Esse direcionamento Então Precisamos Também Que o Congresso Avance Porque não É essa Decisão Do Supremo Que vai Resolver Definitivamente Essa questão De acordo Com a Polícia Militar De Mato Grosso Do Sul A decisão Do Supremo Não impacta A abordagem Que antes Já era realizada Pelos agentes De segurança Como afirma O Major Ronaldo Araújo Do 2º Batalhão As características É o local É o como A droga Estava embalada Se era em pequenas Porções Se há balanças Se estava portando Balanças Para a pesagem Dessa droga Então as características Ali da abordagem É como O indivíduo Foi encontrado O que ele estava Fazendo com a droga É que vai caracterizar O tráfico ou não Então se ele foi Se portar lá Em uma porção Só Por exemplo Ou então Ele utilizando Uma droga A maconha Estava fumando A maconha Um cigarro Só Apenas Então ficou bem claro Que ele é o usuário Então Essa droga Será apreendida Caminhada A delegacia E o delegado Ele vai entender Que aquilo Possivelmente Ele vai entender Que aquilo É uma infração Administrativa Se ele estava Portando Menos de 40 gramas Só que Em porções pequenas Ele estava Com dinheiro Ali Miúdos Trocados Com balança De precisão Então ali Tudo indica Que ele estava Cometendo tráfico de drogas Isso vai ser Transformada Vai ser reduzido A termo Na delegacia E o delegado Ele vai fazer Análise Daquilo Para ver Se era tráfico Será que Três a graf Na opinião Dele ou não E vai atuar Ou não Em flagrante O indivíduo Majora Adverte Que a decisão Não legaliza O uso Da substância Mas que agora Há uma regulação Que separa O tráfico Do consumo Pessoal Essas 40 gramas Ela vai ser Vai diferenciar Se é um ilícito Administrativo Que as sanções Serão administrativas Ou se o ilícito Ele é penal Mas a utilização Da maconha Ainda é um ilícito Ou administrativo Ou um ilícito penal Vai depender Da caracterização Do local Da ocorrência Baseado nessa decisão Do STF A equipe de reportagem Questionou Se após a decisão Dos ministros Houve um aumento No número De abordagens policiais Que envolvem O porte de maconha Mas o batalhão Afirmou que não Há dados concretos Sobre isso Segundo o Conselho Nacional De Justiça A medida Impacta De forma direta Cerca de 6.345 Processos Que aguardam O julgamento Assunto polêmico Enquanto envolver aí Drogas E tráfico Vai haver aí Drogas Vai haver o tráfico De drogas É polêmico Muito bem Só que agora Ah Antes de você falar Ah Vamos falar De Olimpíadas Vamos Porque o Brasil Está jogando Neste exato momento As meninas As meninas Tudo pra você Será Então Eu faço pra ser Que bom Isso é muito importante Amigo De tudo Continue assim Porque na promoção Família é tudo A gente vai sortear Um kit churrasco De presente Pro seu pai E pra participar É muito fácil Ó Esse telefone Que está aqui Na sua tela Que é o 3509-7500 Mais conhecido Como a nossa Central de prêmios Nessa promoção Pra você ganhar Esse presentão Pro seu pai Ou pra você pai Que está assistindo E quer participar Também É muito fácil E a palavra chave É pai Mandou a palavra chave Pai Você já está Concorrendo A esse kit churrasco Aí Para o dia dos pais E claro Que se você é filho Colocar o nome do paizão Participar pra ele Nesse dia dos pais Você também Vai usufruir Nossa Me dê Já pensou A usufruir Desse kit churrasco Então Boa sorte Pra você E eu estou fechado Com você Que vai ganhar Esse kit Vai ligar Israel Bora Aí você vai ver Ó Só deslizando ali Na carinha Da picanha Só deslizando Ó E a picanha Assim ó Você pega ela Inteira Joga lá Na grelha Sim Nossa Ó Presta atenção Não quero Joga ela inteira Na grelha Ela vai fazer Dois minutinhos Aí você vira ela Mais dois minutinhos Aí você vem Salzinho Grosso E pronto Olha Israel Isso é uma coisa Que se passa Viu Com os amigos Nem eu Eu sei 11h42 Da manhã 11h42 Da manhã Você imagina eu Que vou ter que Dividir a marmita Junto com o Natal Dona Débora Ainda bem que você Ela mandou mais feijão Hoje Eu não tenho que Dividir a marmita Ó Participe E boa sorte Boa sorte Pra você Não saia daí Porque no próximo bloco Tem pulseira de prata Pois é Já já Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Casa dos sonhos Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade Para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações Pelo 3919-1100 Oi pessoal Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia E eu tenho certeza Que o sonho da casa própria Também é seu Contando com um terreno De 85 metros quadrados Sua área construída Chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios Um banheiro Cozinha Sala de estar e jantar Varanda coberta Vaga de estacionamento E um diferencial muito especial Pessoas com deficiência A alheia pensou em um projeto Com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na alheia Na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho Vem aí! O Arraiar no Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal Com foto sensível A partir de 12 vezes De R$29,99 Sem juros dos cartões Armação R$49,99 Na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos Para você escolher Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Festival de Inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer a sua casa Manta Pet Colors Liza ou estampada 70 por 94 centímetros De R$16,99 Por R$12,99 Lasanheira Marinex Com tampa 5 litros Natir Figueiredo De R$69,99 Por R$49,99 Varal de chão com abas Slink R$12,99 Por R$79,99 A Lojas G Parcela suas compras Em 12 vezes Sem juros Nos cartões Festival de Inverno Lojas G Quem ama cuida Por isso nós da Farmácia 7 Pharma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão 7 Pharma E ter até 5 dias Para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia 7 Pharma Sinônimo de economia E qualidade Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Designer de sobrancelhas Manipura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas MSCAP Compre e ajude o Hospital de Amor Premiação só para a nossa região Quero agradecer você Que compra o MSCAP Aqui da nossa região Essa semana você concorre a um polo Mais 10 mil E ajuda o Hospital de Amor Compre no ponto de venda Do seu bairro Ajude o comércio local E faça parte dessa corrente do bem No Super Giro 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 12 mil No terceiro Uma moto Honda CG E no quarto sorteio Um polo track Isso mesmo Um polo zero quilômetro MSCAP Ajude e concorra Muito bem de volta com o TVC Agradecendo sempre a sua audiência A sua companhia E claro que neste bloco A gente traz as ocorrências policiais Desde as últimas 24 horas Veja só Casa onde vizinho sofria Com o fluxo de usuários de drogas É tomada pelo fogo E corpo de bombeiros É acionado nesta quarta-feira Parece que nós já vimos essa história Não é mesmo? Mas quem conta esse fato inédito É o nosso repórter Alfredo Neto Que está ao vivo Direto das ruas de Três Lagos E Alfredo hein Você mesmo já veio aqui Contar um fato bem parecido com isso né Novamente aconteceu Bom dia Bom dia Israel Bom dia a todos que nos acompanham Aconteceu novamente Mais uma casa que serve de abrigo Para usuários de entorpecente Acabou tomada pelo fogo Fogo escausado intencionalmente Não se sabe se foi por maldade Ou descuido de alguém Que estaria ali por dentro daquela casa Essa casa Israel fica no bairro Paranapungá Na rua Farisas aqui Casa essa onde a polícia Constantemente é chamada Para comparecer devido Ao fluxo de usuários de entorpecentes Os moradores em volta Já não tem mais paz Por conta da idas e vindas Dos usuários de entorpecentes No local Havia ali Alguns restos de materiais Deixados no local Que foram ali Fator primordial Para aumentar as labaredas Que tomaram conta do telhado E destruíram Não teve nenhum ferido Neste local E casa essa Israel Que por várias vezes A polícia tem ido Por conta De usuários de entorpecentes Que ficam no local Inclusive já Homicídio Foi registrado nessa casa Em 2021 Em maio Estive acompanhando Uma ocorrência Onde um homem de 50 anos Na época Identificado Identificado ali Como César César de Souza Pires Que tinha 50 anos Acabou sendo esfaqueado Por um dos moradores Da casa Após uma discussão Casa essa Bastante problemática Após os moradores Da casa Acabarem caindo No maldito vício da droga Agora Com a casa destruída Os moradores Em volta Daquela região Espera que A movimentação De usuários Deu um pouco De tranquilidade Já para eles Já que ali Muitos Usavam o local Para se esconder Para consumir Entorpecentes E as brigas E a falta De sossego Dos moradores Em volta Eram constantes Agora É só o inquérito Policial Para investigar O que de fato Aconteceu Se foi criminoso Ou se foi Um descuido Que causou Esse incêndio Que destruiu Essa residência Na manhã de hoje No bairro Paranapongá Israel Olha Alfredo Essa questão De usuários De drogas Né Eu acho Que o pessoal Do poder público Precisa ter Uma ação Mais enérgica Mais enérgica Porque essa semana Mesmo Nós comentamos Sobre isso Repete pra mim Alfredo Na rua Farisa Zaguir É isso? Farisa Zaguir Vai para Paranapongá Bom Ali tem um ponto De concentração De usuários De drogas Tá aqui O Alfredo Confirmou pra nós Corpo de bombeiros Esteve lá Farisa Zaguir Um ponto De concentração De drogas Lá na praça Das bandeiras Já tem barraca Com usuários De drogas Lá montado Acampamento Opa Tem mais um foco Lá na Clodoaldo Garcia Ontem mesmo Alfredo veio aqui Dizer Já tem outro foco O poder público Está esperando o que? Que se Que essa célula Pequenininha Se transforme Numa célula Cancerígia Gigantesca Sem controle Exemplos Nós temos Como que é o nome Da região Lá da Que vende Eletrônico Lá na TAM Lá em São Paulo Lá Coloca no Google Santa Efigênia São Paulo Veja a dimensão Que a Cracolândia Tomou Nossa Israel Alfredo Vocês estão sendo Polêmicos Vocês estão Exagerando Será? Será? Tudo começa Com pequenos focos Pequenos focos Pequenos grupos Eles vão se aglomerando Vão se aglomerando Vão se aglomerando Chega uma hora Que você perde o controle A Praça da Bandeira Tem até acampamento Tem até acampamento Lá Passa lá Sofá Barraca Está tudo pronto É chegar lá E consumir a droga Nessa rua Na Farisa Zaguira A mesma coisa No bairro Paranapungá É só chegar E consumir Poder público Vamos agir Vamos agir Porque são pessoas Que precisam De ajuda O quanto antes Intervenção O quanto antes Ah, mas a gente não pode E aí? São os moradores Do bairro Paranapungá Que tem que pagar Por isso? Será? Alfredo Segura aí Que eu já volto A acionar você Porque agora A dona Mari Verdam Tem uma Ó, uma dica Sensacional Pois é Vamos para o último dia De liquidação anual Lá da Loja G Gente Claro que as ofertas São válidas até hoje Ou enquanto duraram os estoques Mas ó Se você ainda não comprou O seu edredom Estampado Casal De R$2,20 Por R$2,40 De R$89,99 Hoje ele está Por R$39,99 Tem também Tapete Berlim De R$1,40 De R$89,99 Por R$44,99 Aquele centro de mesa Escamado Cores sortidas De R$39,99 Por R$12,99 Pra você que adora Esse conjunto de pote Também está na oferta Está na liquidação De R$19,99 Por R$9,99 Cada Tem carrinho de feira Tecido Cores sortidas De R$79,99 Por R$39,99 E aquela panela De pressão Que eu sei que a sua Já está dando problema Lá tem de 4,5 litros Por apenas R$99,99 Cada Essas ofertas São válidas Até hoje Dia 31 do sete Ou enquanto duraram os estoques Então corre Vai lá na loja G Que fica no centrão De Translagoas Faça suas compras E divide até em 12 vezes Sem juros Nos cartões É a loja G A gigante Do seu lar Aqui em Translagoas Israel Espíndola Muito bem Agora nós vamos falar De violência doméstica É triste Inclusive Quer chamar sua atenção Para o próximo bloco No Papo Reto O assunto vai ser esse Do Agosto Lilás Foi para a rua Tomou Todas E quando chega em casa Quem apanha A esposa Que não tinha nada a ver Com os problemas Deste Calhorda Além de apanhar Ainda foi Foi ofendida E precisou Chamar aí A polícia militar O caso aconteceu Lá no Orestim Alfredo Neto Ao vivo comigo Direto das ruas Contar mais este caso Alfredo É Israel A polícia foi chamada Ontem para comparecer Lá no Orestim Onde essa mulher De 22 anos Acabou agredida Pelo companheiro Homem de aproximadamente 46 anos Homem ex Que teria Segundo ela Dito aos policiais militares Passado o dia bebendo Ao retornar para casa Voltou embriagado Começou a xingar a mulher De todos Quanto foi palavrões E durante essa sessão De xingamento De ofensas O mesmo teria Começado a dar socos Na costa da mulher E empurrado a mulher Contra a parede A vítima teria ligado Para a polícia militar Que foi até o local Onde os policiais Da rádio Patrulha Perguntou Onde estava O autor das agressões Ao ser questionada Sobre a localização Do marido A mulher disse Que após as agressões O mesmo teria Aberto mais uma garrafa De bebida Estaria dentro da residência Esperando pela polícia militar O homem recebeu Voz de prisão Foi levado Para a DEPAC Delegacia de pronto Atendimento Comunitário Aonde prestou Esclarecimentos E foi autuado Em flagrante Pelos crimes De injúria E também Por lesão corporal No caso E violência doméstica O que torna A pena Um pouco mais agravada O mesmo recebeu Voz de prisão Em flagrante E segue preso Aguardando Pela audiência De custódia Israel A vítima pediu Medidas protetivas De urgência Com medo Que assim que o marido Sair do sistema Prisional Volte A ameaçá-la E agredi-la Israel É Alfredo Obrigado Alfredo Pela sua participação Uma boa tarde Para você Que vai continuar Acompanhando O setor policial É triste Viu gente É muito triste E os casos De violência Só aumentam Aqui em Três Lagos Eu quero chamar A sua atenção Inclusive Porque daqui a pouco Nós iremos conversar Com a delegada Letícia Móbeis Ela que já está aqui Inclusive Nos estúdios Do TVC Para a gente Vai falar aí Sobre o Agosto Lilás O mês De prevenção E combate A violência doméstica Você Homem Eu sempre tenho Que Eu sempre tenho Que Dar esse recado Para esses calhortas Você que gosta De tomar todas Aí você fica Um machão Machão Afinal de sua mulher Fala o seguinte Pega um cara De dois metros Fala meu amigo Dez minutinhos No chão Para curar Vamos ver Se você é machão Mesmo Sem ofensa Nenhuma Dez minutos Ali Você já vai estar Embriagado Vai levar uma Costa Chega em casa Manso Porque Ser um leão Dentro de casa Com a mulher É fácil Eu quero ver Você ser um leão Na rua Pega um cara Aí um faixa preta De jiu-jitsu Aí um cara Marombado Desse tamanho Fala meu amigo Dez minutos Vamos Você já leva Uma coça Para chegar calmo Em casa Eu nunca vi Passar o dia inteiro Bebendo Primeiro já começa Errado aí Passar o dia inteiro Bebendo Como Consegue Não tira tanto dinheiro Para ficar bebendo Aí chega em casa Que é o seu leão Sou macho Sou coisa Francamente Se você não está cansado De viver com a sua companheira Se você já Acha que você é o bichão Que você é o gostosão Fala para ela Obrigado Estou indo embora Fica com a casa Vou viver minha vida Muito melhor Do que dar um de machão Agora vai receber Um B.O. gigantesco Eu Olha Mas eu tenho Certeza Absoluta Que nesse exato momento Está com aquela cara De cordeiro Nossa Para que eu fui fazer aquilo Nossa Aquela mulher me ama tanto Eu amo tanto aquela mulher Tenho certeza Que agora está aí Essa cara aí De cordeiro Coisa feia Daqui a pouco A gente tem uma entrevista Aqui com a delegada Não saia daí não Porque antes A Dona Mari Tem mais um recado Para você Há mais de 25 anos No mercado de Três Lagoas A Vidrobox é a referência Em vidros e esquadrias De alumínio Com foco inabalável Em produtos de qualidade E tecnologia de ponta A Vidrobox mantém Um padrão de excelência Que supera suas expectativas Cada projeto é tratado De forma personalizada Garantindo que as suas necessidades Sejam atendidas com perfeição Confie na Vidrobox Para transformar os seus ambientes Com elegância Sofisticação E olha Pode passar lá na Vidrobox Falar com os vendedores Eles irão te auxiliar Na escolha certa A Vidrobox fica na rua João Carrato Número 1040 Passa lá Faz uma visita Toma um cafezinho Leva o seu projeto E descubra Porque a Vidrobox É a escolha número 1 Em vidros e esquadrias De alumínio Vidrobox Qualidade e inovação Em cada detalhe Aqui em Três Lagoas Vem comigo Natanzinho Porque Israel Espíndola Chegou o momento De a gente ir No Facebook Saber quem está Por lá Conosco Olha só Começando aqui pelo Cultura TVC Bia Bia já está aqui com a gente Mandando bom dia Israel Beijos A Sueli Fernandes Também mandando bom dia Beijos Ribamar diretamente Da capital do Macapá Aqui com a gente Liga A Gelva Barbosa Bom dia Mari Israel Ótima quarta-feira Para todos vocês Muito obrigada Gelva Pastora Rosa Diogo Bom dia Israel e Mari Deus abençoe Sempre vocês Hoje estou no trabalho Beijos Manda um abraço Para o meu esposo Expedito Santana Pastora Beijo Expedito Abraço para você Muito obrigada Pelo carinho E pela audiência Ela mandou assim Olá Mari Bom dia para você Israel É o pastor Expedito Ah é o pastor Olá Mari Mas é o marido dela É o marido Muito obrigada Israel Bom dia para você Israel E todos que nos assistem TVC agora Um forte abraço E uma ótima quarta-feira Para você também Expedito Muito obrigada Você, sua esposa Toda sua família Amigos aí Aqui com a gente Tá O Elias da Silva Boa tarde Infelizmente usuários de drogas Estão crescendo em nossa cidade Na Vila Aro Próximo à escola Olinto Mancini E o Sem Masumi Toda noite Tem aglomeração De pessoas Que consomem Bebidas alcoólicas Usam drogas E fazem até sexo Plena via pública Esse é o comentário Aqui do Elias Da Silva Elias Muito obrigada Pela informação E fica aí o alerta Olha o que eu tô dizendo Olha o que eu tô dizendo Que coisa É complicado O Eurípides Também tá aqui com a gente Mandando bom dia Então tá a turma toda Aqui interagindo conosco Através da nossa live Muito bem O Eurípides ainda comentou Mais um mês Já está indo embora É Mais um já foi Já era Tem mais seis horas Doze Vamos para o JP News O Flores Valdo Quirino Mandando bom dia A Simone Lúcio Né? Mandando bom dia Mas quem está no Face dela É a Flavinha Inclusive já mandou ali O emoji A Lúcio O Lúcio Que é O marido da Simone Também Boa tarde Mari Mari Verdam Manda um beijo Para a Flávia E a Simone É o pai delas Então tá aí Toda a família Da Flavinha O seu Lúcio E a dona Simone Um beijo para vocês Beijo Beijão A Cleide Silva Bom dia Mari Israel A Eliane Gosmis Bom dia para vocês Bom trabalho Obrigado Muito obrigada Eliane A Jupira Cândido Já mandou o seu emoji Um abraçado De um carinho Né? E a Araceli Ferreira Beijos Mari e Israel Beijo Para todos vocês Muito obrigada Por interagir aqui Com a gente Na nossa live Quem não tem Facebook Também tá rolando live Ao vivo No portal RCN67 Então pode correr lá Também Que nós estamos Ao vivo E eu já mandei um beijo Mas quero mandar de novo Para a Irene E também para o Alcione Que eu encontrei Ontem no supermercado E mandou um abraço Aqui para o Israel Espírito Beijo para a família Beijo para vocês Muito obrigada Pelo carinho E a gente vai para o intervalo No próximo bloco Papo Reto Conversa com a delegada Letícia Mopes Titular da Delegacia De Atendimento à Mulher É isso aí É já já Não sai daí não DTC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Rede de postos Sete Mares Casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo IC Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa Aleia E eu tenho certeza Que o sonho da casa própria Também é seu Contando com um terreno De 85 metros quadrados Sua área construída Chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios Um banheiro Cozinha Sala de estar e jantar Varanda coberta Vaga de estacionamento E um diferencial Muito especial Pessoas com deficiência A Aleia pensou em um projeto Com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Aleia Na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho Quando pessoas se unem Por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Se cobre, crede, vale Fazer parte, vale Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias Para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Festival de inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer a sua casa Chaleira de inox ou colorida Com apito 2,5 litros De R$ 79,99 Por R$ 39,99 Panela de pressão polida 4,5 litros Por apenas R$ 49,99 Chaleira elétrica Inox Utilities 1,800 litro De R$ 84,99 Por R$ 69,99 A Lojas G Parcela suas compras Em 12 vezes Sem juros Dos cartões Festival de inverno Lojas G Vem aí O Arraia No Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal Com foto sensível A partir de 12 vezes De R$ 29,99 Sem juros Dos cartões Armação R$ 49,99 Na compra do óculos Completo São mais de 2 mil modelos Para você escolher Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza Que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Há mais de 20 anos Nossa missão Tem sido ir além De apenas abastecer veículos É abastecer vidas Sonhos E histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem A cada parada A sua confiança É o combustível diário Da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas Troca de óleo Lavagem E atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança E qualidade Há mais de 20 anos Rede de postos Sete Mares Tudo que você e seu veículo Precisam Promoção E o papo reto A Delegacia de Atendimento A Mulher Letícia Móvis Primeiramente Obrigado por ter aceito O nosso convite Delegada O objetivo Dessa promoção Do Agosto Lilás O que é? É dar visibilidade Aos casos de violência doméstica Fazer conscientização Sobre os direitos Das mulheres Trazer esse assunto A pauta Tanto no quesito Prevenção Quanto no quesito Repreensão O cenário aqui em Três Lagos Infelizmente é muito triste A gente tem acompanhado O aumento De violências Tem uma explicação Delegada? Infelizmente Esse número Sempre se mantém alto A gente tem Um registro Mais ou menos De 1300 casos Todo ano E a gente Infelizmente Pensa que esse número É ainda maior Tem muitas mulheres Que não denunciam Que só nos procuram Depois que já sofreram Vários episódios De violência A explicação Tem vários fatores Mas o fator preponderante É aquela situação Do machismo Onde o homem Acha que pode Impor a sua vontade Através do uso Da força Da ameaça Da violência Muitas vezes Quando termina Um relacionamento Ele não se conforma E isso acaba gerando A ocorrência Da violência doméstica Agora delegado Um fato Que chama atenção Também É que essa violência Ela atinge Em todas as classes A gente sempre pensa As famílias Mais vulneráveis São mais violentas Não É todas as classes Existe a violência Sim Infelizmente É um fenômeno Que atinge Todas as classes O homem Independente De ele ter Uma boa condição Financeira De ele ter Estudo Uma posição Financeira E dele não ter Ou não passagens Pela polícia Ele acaba praticando Sim Nós temos Homens de todas as classes Desde aquele Que é o bandido Quanto mais Que tem passagens Por outros casos Até advogados Médicos Pessoas Bem posicionadas E estudadas Agora delegado O ponto que chama A atenção também É que Nós da imprensa Principalmente Noticiamos Antes Eram crimes De uma agressão É claro Que nunca Uma agressão É leve Mas era uma agressão Do marido Com a mulher Um tapa Um grito Ultimamente Nós temos percebido Que essa violência Ela aumentou A nível de Cárcere De tortura Por que? Sim Tivemos Ultimamente Sim casos De cárcere Violência física Antes a gente Tinha um número Grande De ameaças Que são as Violências verbais E hoje Estamos passando Já para lesões Corporais A gente Não tem uma Explicação para isso Mas a gente Pensa que O que contribui Muito É que não Se denuncie Já na violência Verbal A gente vê Que a mulher Vem de vários Episódios De ameaça Mas ela Ela não Entende Aquilo Como violência Ela só Cai na Consciência De que está Sendo vítima Quando ela Sofre um tapa Um puxão De cabelo Aí sim Ela se conscientiza Que tem que procurar A polícia Agora outro fato Também que chama A atenção Como já disse Noticiamos sempre Casos entre o marido E a mulher A violência Dentro da família O que nós temos Presenciado Também agora É o filho Contra a mãe E sempre A droga Sim O fator droga Aquele filho Que é usuário E que exige Da família Que dê dinheiro Para comprar drogas Temos muitos casos Nesse sentido É importante dizer Que isso também Cai na lei Maria da Penha A vítima Que a mãe Uma irmã Pode procurar Delegacia da mulher Inclusive solicitar Medidas protetivas Para o afastamento Daquele agressor Dela e do lar Onde eles convivem Bom, o cenário é esse Que nós expomos aqui O marido O homem Que acha Que é o dono Da mulher O filho O usuário De drogas E a prevenção O que tem sido feito Todo ano Não só no agosto Lilás No mês de março Também Mas nós fazemos palestras Conscientizando Sobre os direitos Da mulher A própria imprensa Bate muito nesse tema A gente sente Que as mulheres Sabem dos seus direitos Só basta Resta nos procurar São feitas Esse mês Especificamente Nós fazemos Inclusive Trabalho de campo Com panfletagens Tem um evento Muito grande Esse mês Em campo grande Aberto ao público Que é uma palestra Que vai ser dada Com grandes nomes Que trabalham A violência doméstica Vai acontecer agora No dia 9 de agosto Uma sexta-feira Lá no prédio Do TRT Que se chama Mulheres em Foco Que é promovido Pela Polícia Civil Exatamente Para quem tiver interesse De conhecer mais Sobre os direitos Da mulher Agora delegada Eu gostaria que a senhora Encorajasse Principalmente a senhora Que está à frente Dessa guerra Que a senhora recebe Diariamente Essas mulheres É incrível Nós da imprensa Acompanhamos É que essa mulher Mesmo ela fragilizada Mesmo ela Violentada Ela ainda tem Aquele espírito De família De proteção Contra o seu agressor E isso não pode acontecer Não pode acontecer Muitas vezes a mulher Pensa na família Nos filhos Que vão sentir A falta do pai Para não denunciar Pensa na dependência Financeira Muitas vezes ela tem Precisa daquele agressor Para manter o sustento Mas a gente sempre É sempre bom Deixar claro Que é melhor Que o filho Viva Vivencia uma separação Do que ele vivencia A mãe dele morta Um feminicídio E a gente Em violência doméstica A gente nunca sabe Quem que é o homem Que pode chegar A esse ponto O que a gente tem De experiência Aqui na nossa cidade Os casos de feminicídio Foram homens Que não eram Não tinham passagens Por outros crimes E não tinham anunciado Que iam cometer Por exemplo Não havia uma ameaça Então para a mulher Estar sempre consciente Repensar o relacionamento Onde ela está Se vale a pena manter E não se calar Diante das violências Mesmo que seja Um xingamento Uma ameaça Já tomar uma atitude Para que aquilo Não evolua E chegue no feminicídio E no caso da mãe Que tem o seu filho Como agressor Também o mesmo procedimento Também Não ter dó Geralmente a gente tem Muitas mães Que denunciam E depois tentam retirar Se arrepende Retirar o BO Como elas falam Não se arrepender Porque a tendência Cada vez que você perdoa É que ele se sinta Mais fortalecido Para fazer de novo Porque ele viu Que aquele caso Chegou à polícia E não teve resultado nenhum Ele não foi preso Ele não foi punido Então a tendência É aquilo crescer Não denunciou Não tenha dó Deixe o procedimento E até o final Engraçado O senhor falar Uma coisa É que ele se sente Fortalecido E se torna Mais violento ainda Mais violento Ele se sente autorizado De passar Daquela ameaça Para um puxão De cabelo Depois um soco Uma facada E isso pode evoluir A gente nunca sabe Onde isso vai chegar Delegado Os canais de comunicação Para que essas mulheres Possam buscar essa ajuda Fazer essa denúncia No caso de pessoas Que queiram denunciar Anonimamente Podem usar o 180 É o telefone 180 Ele é de graça Ele não tem Uma denúncia anônima Que chega até a gente A gente só pede Que use o maior número De detalhes Possível Para que a gente possa Achar essa vítima Corretamente No tempo correto O 180 Ele é 24 horas Ele não é Uma ligação gratuita Nos casos Das mulheres Quererem Alguma informação Exatamente sobre Seu caso Ou denunciar Podem nos procurar Na delegacia da mulher Nosso telefone É 3521 9056 Nós trabalhamos De segunda a sexta-feira Nossa delegacia Fica na rua Oscar Guimarães 1655 No bairro da Lapa E nos finais de semana? Na delegacia de plantão A DEPAC Ela fica ali No Jardim Aeroporto Perto da Onde hoje é a prefeitura E até mesmo O 190 da polícia militar Sim O 90 é importante Dizer No caso De estar ocorrendo Uma violência Que você queira Denunciar Naquele momento É o 190 Telefone da polícia militar O 180 Não é um telefone De emergência Você ligando lá Não vai ser registrado O BO E não vai Uma viatura Até aquela casa Porque ele é repassado Depois É uma central Lá de Brasília Que manda Alguns dias depois Para a gente Havendo uma emergência A necessidade de uma intervenção Policial Imediata Diz que polícia militar 190 Para a gente finalizar A nossa conversa Para esse mês de agosto O que está sendo projetado E organizado Para acontecer aqui Em Três Lagos Temos um dia D Onde vamos dar ênfase No cumprimento De mandados de prisão Mandados de busca Não vamos divulgar Vamos ter esse trabalho De palestras E conscientização Panfletagem Tem programado Vários eventos Para esse mês Tá certo Delegada Obrigada Por ter conversado Conosco E vale lembrar Para você Mulher Que denuncie Procure ajuda Procure Adan Procure os canais Que você possa Sentir confortável Para denunciar Obrigado Delegada Por essa conversa Esclarecer E as portas Do TVC agora E o Papo Reste Sempre estão abertos Para a senhora Obrigada Tá certo Denuncie Gente Olha só Que tal Ir para o Rock in Rio 2024 É a promoção Kit Kat Seu Break Que pode te levar E para participar É muito fácil Você compra o Kit Kat Cadastra E concorre A 40 mil reais E mais um dia De festival Com acompanhante E tudo pago Envie a palavra Rock para o nosso WhatsApp Para a nossa Central de prêmios Que é o 3509-7500 E saiba Como participar O QR Code Opa Desse lado Hoje Está desse lado Para você também Espelhar E tirar todas As suas dúvidas Corre Participa É o Rock in Rio Que está chegando Você pode levar Um acompanhante Com tudo pago Viver Essa experiência E ainda tem 40 mil reais Com a Kit Kat Nós vamos Para um rápido intervalo E voltamos Já já Não sai daí não Tem muito mais DBC Agora Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua Casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Rede de postos Sete Mares Casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo R.C. Juntos a gente faz a diferença Família é tudo Grupo R.C. Estou sabendo que os seus avós São tudo para você Então na promoção Família é tudo A gente vai dar uma pantufa Mais uma cesta de café da manhã De presente para os seus avós Tem kit e pantufa Mais cesta para você Que participa enviando a palavra-chave A voz para o nosso WhatsApp Para você que interage Nas nossas redes sociais E tem kit para você Que compra nas empresas parceiras Da promoção Alternativa Náutica Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Yes Cosmetics Família é tudo Mais uma promoção Grupo R.C. Juntos a gente faz a diferença Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Oi pessoal Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia E eu tenho certeza Que o sonho da casa própria Também é seu Contando com um terreno De 85 metros quadrados Sua área construída Chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios Um banheiro Cozinha Sala de estar e jantar Varanda coberta Vaga de estacionamento E um diferencial Muito especial Pessoas com deficiência A aléia pensou em um projeto Com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na aléia Na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Designer de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe de profissionais Especialistas no segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado De forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas De cada obra Residenciais Ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 MSCAP Compre e ajude o Hospital de Amor Premiação só para a nossa região Quero agradecer você Que compra o MSCAP Aqui da nossa região Essa semana você concorre a um polo Mais 10 mil E ajuda o Hospital de Amor Compre no ponto de venda Do seu bairro Ajude o comércio local E faça parte dessa corrente do bem No Super Giro 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 12 mil No terceiro Uma moto Honda CG E no quarto sorteio Um polo track Isso mesmo Um polo zero quilômetro MSCAP Ajude e concorra Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticlora Onde você encontra Vazos Muitos tifras Ativas E ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora Realiza serviços Ante Sítios Fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduardo A Verticlora Aqui vai ter braços abertos Para receber você O endereço certo É aqui Na Verticlora Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido Ir além de apenas Abastecer veículos É abastecer vidas Sonhos E histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem A cada parada A sua confiança É o combustível diário Da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas Troca de óleo Lavagem E atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança E qualidade Há mais de 20 anos Rede de postos Sete Mares Tudo que você E seu veículo precisam Promoção Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Muito bem De volta Com o TVC agora E notícias direto De Paris A seleção brasileira De futebol feminino Está levando sufoco Está empatado 0x0 Contra a Espanha E a nossa artilheira Marta Foi expulsa Está de olho Vamos falar agora Das obras de construção Do novo shopping Popular de Três Lagoas Que estão em pleno andamento Os comerciantes Do camelódrom Não vem a hora De se mudarem Para o novo endereço As obras de construção Do novo shopping Popular de Três Lagoas Estão a todo vapor O empreendimento Localizado na esplanada Da NOB Na área central da cidade E ao lado Da feira central Promete revolucionar A dinâmica Do comércio local Com uma área De quase 5 mil metros Quadrados O novo camelódromo Abrigará mais de 100 boxes Além de espaço Para alimentação E áreas de circulação A presidente da associação Dos comerciantes Alessandra Madia Falou sobre o andamento Da obra Olha Deu uma boa Andada nas obras Eu acredito Que foi passado Para nós Que até dezembro Nós estaremos Lá no nosso novo espaço Quantos boxes Serão Acho que foi 105 A princípio Seria 200 Depois 174 Mas eu acho que Mesmo assim Não vai ser Inaugurado Todos esses 174 boxes A presidente Da associação Dos comerciantes Alessandra Madia Explica como será Feita a ocupação Dos boxes no local Vai haver um cadastro Todos os lojistas Que hoje ocupam Shopping Popular Hoje Aqui na Lagoa Eles vão Já com o direito Adquirido Para o novo espaço E aí vai abrir Para novas pessoas Que estão Pleiteando Um box Nesse espaço Atualmente Shopping Popular De Três Lagoas Funciona em um prédio Antigo Em frente a Lagoa Maior O local Possui cerca de 100 lojas Mas aproximadamente 20 estão fechadas As lojas restantes Enfrentam dificuldades Para se manter Devido a queda No fluxo de clientes Hoje aqui O movimento caiu Muito Eu acredito Que não seja Nem pelo espaço Hoje tudo se compra Pela internet É rápido A entrega Hoje tem frete grátis Então os produtos Que a gente encontra Na internet É praticamente Os produtos Que nós temos Às vezes a pessoa Tem pressa Não dá tempo De chegar De pedir Pela internet E vem até O Shopping Popular Mas o movimento Caiu muito A gente acredita Que lá Devido a feira Vai atrair um pouquinho Mais de cliente Para nós Alessandra explica Como será a divisão E os espaços Nos box Do novo Shopping Popular Sim Diz que todos Os tamanhos iguais Aqui nesse shopping Nós temos Uma loja Um pouco mais ampliada Mas praticamente É o mesmo tamanho Do que a gente tem hoje E hoje quem Por exemplo Tem duas Três lojas Aqui no Shopping Popular Ele vai ter o mesmo tanto Ou vai ter direito A uma só Aqui hoje Funciona assim Por exemplo Eu tenho um box Meu marido tem um box Então Cada um tem um Então cada CNPJ É um box Então se a pessoa Tem dois Às vezes é marido Esposa Filhos Mas cada um No seu CNPJ Então cada um deles Vai ter direito A um box Bacana né A gente também Não vê a hora Desse empreendimento Ficar pronto Para esses comerciantes Faturarem Ficar ali do lado Da Feira Central Mari Verdana More em um dos bairros Com maior desenvolvimento Em Três Lagoas Garanta já o seu lote A partir de 360 metros quadrados Prontos para construir No loteamento OT Seja para você morar Ou investir Aproveite as parcelas Que estão a partir De R$ 499 Em um bairro localizado Apenas 5 minutos Do centro E fica próximo De comércio Serviços E de tudo Que você E a sua família Precisa O loteamento OT Oferece lotes A partir de 360 metros quadrados Prontos para construir E parcelas A partir de R$ 499 Visite o stand De vendas Que está localizado No supermercado Dos Tomé 2 Ou chame a equipe Através do WhatsApp 173311 2901 173311 2901 É o loteamento OT E a Viva Empreendimentos Construindo histórias E transformando vidas Israel Espíndola Agora vamos falar de saúde Porque o Tribunal de Justiça De Mato Grosso do Sul Está disponibilizando Uma ferramenta online Que facilita o atendimento Em serviços de saúde Aqui em Três Lagoas Confira Desde 16 de julho Usuários da saúde pública De Mato Grosso do Sul Inclusive Três Lagoas Podem utilizar O serviço online Providências de Saúde Disponível no site Do Tribunal de Justiça Do Estado E no aplicativo TJMS Mobile Que pode ser baixado Nas lojas digitais A ferramenta Foi desenvolvida Pelo Comitê Estadual Do Fórum Nacional Da Saúde Com participação Do Núcleo Permanente De Métodos Concessuais Do Tribunal de Justiça Do Estado Por meio desses canais O usuário pode fazer Pedido de medicamentos Consultas E caso não encontre Catalogado O que está buscando Na opção Outros É possível descrever O pedido específico O usuário receberá Uma resposta Sob o andamento Do requerimento Em até três dias úteis A partir do dia 1º de agosto O Providências de Saúde Vai atuar também De forma online Na saúde suplementar Que abrange planos Seguros E serviços De saúde privados Além disso A ferramenta auxilia Na resolução de conflitos Como pedidos De medicamentos Não atendidos Pelo SUS Ou pela saúde suplementar E pedidos de cirurgia Uma equipe De mediadores Atua entre as partes Para evitar A judicialização De processos E após o almoço Dá aquela vontade De comer um docinho Né gente Na Camila Congro Confeitaria Você vai saborear Incomparáveis doces Bolos E tortas Que transformam Essas delícias Em prazeres Do seu dia a dia A Camila Congro Confeitaria Fica na rua João Silva Número 293 E atende também Pelo WhatsApp Que é o 679-993-25780 Você pode fazer Os seus pedidos De doces Bolos Tortas Para aniversários Ou ocasiões especiais Celebre com sabor A sua reunião Em família E também com Os seus amigos Com a Camila Congro Confeitaria Onde você encontra Os prazeres E as delícias Da boa mesa Israel Espingula E na noite De terça-feira Foi a vez De Três Lagoas Conhecer detalhes Do programa Tecnova 3 Do governo estadual Que pretende Impulsionar empresas Com inovação Confira Projetos inovadores Que buscam A melhoria de vida Da comunidade Foi assim Com o Cristiano Lima Desenvolvedor De um programa Ele notou Um problema Na empresa Em que as pessoas Com deficiência Tinham na educação E teve a ideia Ele explica Como fundou A startup Aqui em Três Lagoas Nasceu exatamente Eu estava trabalhando Na época No meu trabalho E eu tinha Alguns amigos Tinha deficiência No caso Era deficiência auditiva Ele tinha muita dificuldade A se comunicar E até não se classificava Para uma outra vaga Dentro do próprio trabalho Por causa da dificuldade Que ele tinha E os recursos Que eram difíceis Para ele E aquilo foi Foi uma ideia Para mim Pode dizer assim E aí eu conversando Até com o meu sócio Nós pensamos Sobre como desenvolver Isso para facilitar Porque hoje No mercado Tem algumas tecnologias Assistivas Que ajudam Literalmente Algumas pessoas A estudar Mas não é completo Ela não consegue Personalizar Aquela tecnologia Que tem hoje Então a UxBras A ideia Chama-se UxBras Exatamente Foi exatamente Criar uma Plataforma educacional Onde qualquer pessoa Com qualquer deficiência Poderia entrar Na plataforma E personalizar De acordo Com a necessidade dela E assim Ela poderia estudar Facilmente Sem nenhuma Dificuldade Podemos dizer assim Mas só a ideia Não adiantava Ele precisava De recursos financeiros Para colocar em prática O programa UxBras Foi exatamente Através do recurso Do governo do estado Pelo Fundect Que ele hoje Vê o programa Ser executado Como pontua o Cristiano Olha, seria muito difícil Porque assim Tudo precisa de investimento E aí temos a ideia Mas não tínhamos Investimento inicial E aí teve O Centelha Daqui do Mato Grosso do Sul Por meio disso Possibilitou realmente Abrir uma margem Muito grande Podemos investir Realmente nas tecnologias Porque a tecnologia Precisa muito De você colocar Nas nuvens Podemos dizer assim Então é preciso Além de você Saber fazer todo o processo É preciso Ter tecnologias Já existentes Você não cria Uma única E desenvolve Precisa de outras parcerias E isso precisa De investimento E só foi possível Graças à subversão Econômica Que nós tivemos Com o Centelha E justamente De olho Nessas inovações Que o governo De Mato Grosso do Sul Através da Fundação De Apoio Ao Desenvolvimento Do Ensino Ciência e Tecnologia Do Estado De Mato Grosso do Sul A Fundect Estiveram em Três Lagoas Para divulgar O programa Tecnova 3 Empreendedores E empresários Puderam conhecer Mais detalhes Do programa Do governo Que busca Crescer Mas também Inovar E se destacar Em diversos setores O programa Onde o governo Vai apoiar Financeiramente Projetos E puderam Sanar dúvidas Do programa Como explica Para internacionalizar Então a ideia É exatamente Mostrar para a comunidade De empresários De empresas De Três Lagoas No caso Que exige Essa possibilidade De se obter Recurso público Do governo Do Estado Nesse caso Do Tecnova Terceira edição É um ticket De aproximadamente 500 mil reais Por empresa Que ela vai poder Aportar Para fazer No seu plano De trabalho A sua inovação Acontecer dentro dela E com isso Crescer A empresa Melhorar A empresa Ficar maior E com isso A gente gera Mais renda Gera mais emprego E faz o desenvolvimento Econômico acontecer O Roadshow Que são esses encontros Já passou por Dourados Ponta Porã E chega em Três Lagoas É uma oportunidade De startups Empresas E microempresas Poder se inscrever No Tecnova 3 E ter o recurso De até Meio milhão De reais Em Três Lagoas O encontro Aconteceu na escola Do SESI Com representantes Da Fundect Detalharam o programa Com os empresários E empreendedores Para o diretor Científico Nalvo Franco Três Lagoas Vive um momento Ímpar Na industrialização E é preciso Que as empresas Busquem o conhecimento A Fundect Tem um banco De dados Digamos assim De empresas Que fazem inovação Mas esse banco De dados Está mudando muito Rapidamente E está acontecendo Isso rapidamente Exatamente porque O Estado está crescendo Está inovando Nós temos grandes empresas Chegando no Estado A matriz econômica Está mudando um pouco E com isso As empresas pequenas Também vão surgindo Vão crescendo E esse ecossistema Todo de inovação Vai se modificando Muito rapidamente Então o Roadshow O objetivo é exatamente Chegar nessas empresas Chegar nos empresários Para mostrar o edital E também para a gente Captar Essas empresas Não somente para esse edital Mas para outras oportunidades Que a Fundect pode dar E um desses caminhos Que os empresários E empreendedores Podem buscar Para ter acesso Aos recursos do governo É o SEBRAE Como pontua Josi Signori A gerente regional do SEBRAE Aqui em Três Lagoas O SEBRAE é uma empresa Parceira do Tecnova Quer dizer Da Fundect Do governo Da Fiemes Da Fie Comércio De todo esse trade Que trabalha Com este edital Via Fundect Para oportunizar Os empresários É uma forma Uma forma de Uma forma de Angariar recursos Para empreender Na sua startup Ou na sua empresa De inovação O SEBRAE Através do ecossistema De inovação Do Vale da Celulose Da Associação Integra Costa Leste Abre esse amplo diálogo Para poder aproximar Para poder orientar O empresário A participar Desses editais Então você que está Nos ouvindo Que é cliente do SEBRAE Que é micro e pequeno empresário Ou que tem intenção De abrir uma startup Um novo negócio Nos procure Nós podemos sim Orientá-lo De forma Bem direcionada A participar Desses editais Que a Fundect Vai oferecer Neste evento Quando pessoas Se unem Por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim Uma cooperativa Onde a relação É mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo RCE Juntos a gente Faz a diferença Música 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 Compre e ajude o Hospital de Amor Premiação só para a nossa região Quero agradecer você Que compra o MSCAP Aqui da nossa região Essa semana você concorre A um polo Mais 10 mil E ajuda o Hospital de Amor Compre no ponto de venda Do seu bairro Ajude o comércio local E faça parte Dessa corrente do bem No Super Giro 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 12 mil No terceiro Uma moto Honda CG E no quarto sorteio Um polo track Isso mesmo Um polo zero quilômetro MSCAP Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verticlora Onde você encontra Vagos Vagos Tudo com chifras Ativas E ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora Realiza serviços Tem anjos Sítios Fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria A Verticlora O endereço certo é aqui Na Verticlora Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você A cada viagem, a cada parada A sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam De volta com o TVC Agora? Muito bem, na reta final do TVC Agora Vamos dar um pulinho lá no Facebook Para saber se tem mais gente comentando Mandando aí a Elane Gosmis Bom dia para vocês, bom trabalho A Jupira Cândida mandou o emoji E a Araceli Ferreira Beijos Mari Beijos Raquel Beijo, Araceli Muito obrigada pelo carinho, pela audiência Sua e de todos vocês que estão com a gente na live Aqui na TVCHD, canal 13.1 No portal RCN67 Enfim, um grande beijo para vocês Obrigado por você que esteve conosco no Ao Vivo Obrigado por você que esteve conosco na Reprise Uma ótima tarde, uma ótima noite Amanhã é quinta-feira e estaremos de volta Se Deus quiser Beijo Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério BBC Agora A beleza que cabe no seu bolso 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 Obrigado.